Olá, boa tarde! Começa agora o Cidade Alerta Rondônia. Continuam internados os dois detentos que foram agredidos durante o motim no presídio Enio Pinheiro em Porto Velho. Durante a briga das facções, oito presos morreram. Os presos colocaram fogo dentro das celas e as vítimas morreram carbonizadas. A briga teria sido motivada por conta de uma rebelião que aconteceu em Boa Vista, em Roraima, quando dez detentos também acabaram morrendo. Não é mole não, já vou lhe falando logo aí. Essa história de queimar colchão, você sabe quem vai pagar a conta, né? Eu e você. Não tem jeito. Eles brigam lá, se matam, a gente vai ter que reconstruir aquele telhado. Enquanto isso, eles vão para outro lugar porque não pode ficar numa condição... Como é que a gente pode dizer assim? Ruim, tá? Ele tem que ficar num lugarzinho arrumado. Que tem a colchão, que tem a fronha, que tem tudo isso, que eles possam ter bom comportamento. Que não briguem. Então, enquanto isso, eles saem e a gente vai lá com o nosso dinheiro, dinheiro do imposto, esse dinheiro suado, a gente vai lá e paga a conta. E isso aí é o seguinte, são duas facções, que vocês sabem o nome aí, eu não estou aqui para ficar botando empada ou azeitona na empada de ninguém, tá? Essas duas facções se matam aí por dentro dos presídios. Isso já era uma coisa que era só Brasil e Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, virou Brasil e já está, inclusive, em outros países, tá? Uma tem duas letras, a outra tem três letras, você já sabe de quem é. Pois é, eles se matam lá e a gente fica aqui pagando contas. E o pessoal dizendo o seguinte, ah, o que será que aconteceu isso? Ora, 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 é muito, muito fácil saber porque é que acontece. Acontece porque esse sistema prisional nosso, o sistema que está aí, é falido. E é falido desde a hora que o caboclo, por falta de escola, de oportunidade de emprego, já vai para o crime. Vai para o crime e aí é pego e vai para a universidade do crime, que são as penitenciárias, as casas de menores, as febens da vida, enfim. A partir daí, o caminho está aberto e é somente seguir em frente até os 21, 22 anos, que é a época que eles morrem. Morrem assim, ou morrem lá dentro da penitenciária, porque brigam, ou morrem do lado de fora, porque alguém vai cobrar uma conta e já mata. É assim, a coisa é desse jeito. E o restante do sistema prisional do Brasil, não adianta você fazer uma penitenciária por dia. Se fizer uma penitenciária por dia, do jeito que está a situação, não vai dar. Porque se gritar, pega ladrão, não fica um. A situação está feia. Tem uma cidade nossa aqui, chamada Brasília, que tem muita gente boa. Mas se pegar a tranqueira que tem lá dentro, eu acho que vai dar uma outra cidade de gente que não presta. E o pior, essa gente que não presta, é a gente que está fazendo a lei, na maioria das vezes. Pensa nisso. A gente vai discutir, vai ter tempo para discutir muito essas coisas. Tem ano eleitoral, faltam dois anos para trocar de presidente da República de novo. Enfim, daqui até lá tem muito mais coisa para a gente ver, porque a Lava Jato está aí mostrando. Cada dia, cada vez que pega assim, levanta um pedacinho aqui do tapete, tem mais sujeira. Como dizia a música, sua piscina está cheia de ratos. Fique aí que eu volto já já. Esse é o Cidade Alerta. Cidade Alerta Rondônia. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.